Foi enterrado hoje em Presidente Epitácio o corpo de Aline, nascimento de 28 anos. A agente penitenciária estava neste carro que bateu violentamente contra um poste na orla da cidade na manhã de domingo. O veículo ficou completamente destruído e os ocupantes presos às ferragens. Além de Aline, três rapazes também foram vítimas no acidente. Dois foram atendidos no hospital em Presidente Epitácio e receberam alta. Um rapaz de 20 anos permanece internado na UTI do Hospital Regional em Presidente Prudente. Segundo o hospital, o quadro de saúde dele é delicado. A polícia investiga o que pode ter ocorrido no local. Conforme informações preliminares, o motorista do carro perdeu o controle sozinho e atingiu o poste.